o jacu do brejo isso é mineiro olha o jacu seu mineiro que jacu homem isso é cigana não seu mineiro isso é jacu tem uma crista é um bicho bonito né só é fedorento e zoadento não é bonito cristona dela essa é outra essa é outra é é isso é é de a é Olha aí, ela. He, 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 he. Tá caçando o fio dela, ó. Esse que lá tem a ser do fio dela. É, cai fora, cai fora. Só perigoso. Engraçado, a gente só come folha e tem um cheiro forte, né? Nessa distância a gente sente o cheiro muito forte da bicha. Será que só come folha mesmo, isso? Não sei. O pessoal disse que é, só folha. Mas disse que é. Você nem quer que este chão aí pra contar com folha nova, Mas é, mas de noite a chão tu fala como é que foi. É, então é folha mesmo. Tá caçando. Tá caçando. Tá caçando. Tá caçando. Tá caçando.